Então, gente, parece que está acontecendo um problema sério lá na Record em relação à homenagem que o apresentador Rodrigo Faro fez ao falecido apresentador também, Augusto Liverato, nosso querido Gugu. Parece que o Rodrigo Faro, em um momento de... Porque ele também é diretor do programa, tá, gente? Além de ser o apresentador, ele faz todo o roteiro e tudo mais do programa dele, Hora do Faro. Então, ele, em um momento do programa, ele chegou a cogitar, a perguntar como que iria a audiência, como está a audiência e tudo mais. É uma coisa normal que todo apresentador faz e ele acabou fazendo lá. E o público que estava lá, as pessoas que estavam assistindo o programa, não gostaram muito, não acharam legal e acabaram falando, acabaram divulgando isso pela internet e isso pegou muito mal para ele. Tem muita gente pedindo a cabeça do Rodrigo Faro, pedindo que a Record tome providências a respeito disso. Sabemos que, como ele é um profissional, que também é o diretor do programa, ele que faz quase o programa todo acontecer. Então, isso realmente é algo que cabe a ele perguntar como que está a audiência, como é que está indo, tudo mais, como é que está fluindo, num dia normal seria algo totalmente normal. Mas como foi uma homenagem que ele fez ao apresentador Augusto Liberato, isso pegou muito mal para ele, porque o público achou que foi algo insensível, sensacionalista e tudo mais. Mas nós sabemos que o Rodrigo Faro gostava muito do Gugu, ele que foi lançado no programa do Gugu, com o grupo do Minói e tudo mais. E assim, gente, fica muito difícil a gente julgar uma pessoa por ela estar sendo profissional, por ela estar fazendo o trabalho dela ali. Também entendo o público que acha que ele foi insensível, que foi frio a esse ponto. Porque quando a pessoa está lá, ela consegue ver e ela, às vezes, acha um pouco frio a atitude e tudo mais. Então, gente, está aí. É uma especulação da internet, né? De que ele vai ser mandado embora, não vai. A cúpula da Record achou ruim. É um boato da internet, um boato que corre também nos bastidores. Então, assim, não é algo que a gente possa falar agora, não é? Tipo, garantir, olha, ele vai sim ser mandado embora, ele vai ser afastado. O que acontece é que o público está pedindo a expulsão do Rodrigo Faro da Rede Record. Isso não quer dizer que a Rede Record vá acatar o que o público está pedindo. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para falar agora, não é? Essa polêmica envolvendo, mais uma vez, infelizmente, o nome do nosso querido e hoje falecido apresentador Augusto Liberato. e o apresentador Rodrigo Faro da Record, tá bom? Bate a tudo e fiquem todos com Deus. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua opinião aqui embaixo. O que vocês acham? Ele agiu realmente de uma forma fria? Ele foi insensível? Ou ele foi profissional? Tá bom? Um bate, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.